Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. E saiu agora em um dos telejornais que o padrasto, doutor Jairinho, e a mãe do menino Henrique, a Munique, já são considerados investigados pela polícia. E nós temos aí muitas notícias para passar para vocês, sempre aí deixando você bem informado a respeito de tudo. E a polícia civil já trata Munique Medeiros e doutor Jairinho como investigados pela morte do menino Henrique Borel, de quatro anos. A mãe e o padrasto do garoto compareceram, ou melhor, tinham que comparecer, né? Mas não compareceram à reprodução simulada realizada na quinta-feira. As informações são do G1. Durante quatro horas, a gente ensinar o que deve ter acontecido no dia 8 de março, quando o menino foi encontrado morto pela mãe em seu quarto. O laudo da reprodução simulada deve sair na próxima semana, com informações que vão determinar o rumo do inquérito. Ainda de acordo com o G1, o laudo médico legista descreve que a criança sofreu múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores. Infiltração hemorrágica nas partes frontal, lateral e superior da cabeça. Grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim e trauma com contusão pulmonar. E a reconstituição levou em conta os depoimentos com as versões do padrasto e da mãe de Henry. E as hipóteses de quedas acidentais no quarto, onde o menino estava, são um pulo da escrivaninha, uma queda da poltrona, um salto da cama para o chão ou uma queda da própria altura, né? Segundo o período Nelson Massini, a perícia vai incluir a possibilidade de as lesões serem compatíveis com a queda de alguma dessas alturas. E você, o que você acha? E agora, hein? O que você achou dessa última notícia da Polícia Civil já tratar Monique Medeiros e o doutor Jairinho como investigados? Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada! Música Música Música